Bom dia, Nádia. Bom dia, Piauí. A dica de hoje vai trabalhar o cinto de tração. O cinto de tração é um implemento que você tem nas academias, comuns aos jogadores de futebol, jogadores de outros desportos, que precisam ganhar bastante força nos membros inferiores. A Nayara tem essa capacidade de trabalhar com exercícios funcionais já bastante desenvolvida. Desde o tempo de estudante e agora já graduada em Educação Física, ela desenvolve esse trabalho com exercícios funcionais. Nessa academia que nós estamos, na região do São Cristóvão, com essa natureza, com esse espaço físico, essa opção de trabalhar com essa liberdade e com resultado, com certeza altamente precioso, valioso, para quem quer trabalhar músculos de coxa e quadril, é fantástico. Então, Nádia, fica aí o convite para você vir treinar com a gente, você e todo o Piauí, vir para a academia aqui do São Cristóvão, fazer esse treinamento com a professora Nayara. Ela está aqui na nossa unidade, oferecendo toda essa possibilidade de trabalho funcional. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, Piauí. Um grande abraço, Nádia. Nayara, muito obrigado. E, se Deus quiser, até a próxima. E, se Deus quiser,